Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é o que você pode esperar dele ou dela em relação a você? Você vai mentalizar a pessoa e vamos saber o que você pode esperar dessa pessoa em relação a você, tá bom? Você só tem que trazer energia dessa pessoa pra cá, pense na pessoa, mentaliza a pessoa, tá? Escolha com muita calma, com muita tranquilidade pra você emanar a energia dessa pessoa pra cá. Opção 1, Pai Ogum. Opção 2, Man Yansan. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Oba Lua E. Opção 4, Pai Xangô. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Dê uma pausa no vídeo, se você não conseguiu fazer a sua escolha, eu vou prosseguir porque o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, que já é um sucesso, né? Aonde você, que não pode fazer uma consulta completa, tá? Você manda 5 perguntas, você vai ter 5 respostas via gravação de WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? Um precinho que qualquer pessoa pode pagar, um valor simbólico, tá bom? Então, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, gravações pra comprovar, vários relatos aqui, tá? Pra comprovar a eficácia do trabalho, é muito legal, graças aos guias. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, pessoal de Salvador participando muito do canal, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Japão, Alemanha, França, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Pernambuco, Recife. Todo mundo ligado no nosso canal. O nosso tema é o que você pode esperar dele ou dela em relação a você. Lembrando que a opção 1, a opção do pai algum, são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, o que você pode esperar dessa pessoa? Mentaliza aí a pessoa, por favor, para que possamos descobrir o que você pode esperar dessa pessoa. Jogou a energia dessa pessoa aí pra cá? Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa no dia de hoje. Salve pai algum. Mentaliza essa pessoa aí, tá? Traz a energia desse ser humano pra cá. Então, pessoal, pra você que pensou numa pessoa aí e você trouxe a energia dela pra cá, o que você pode esperar dessa pessoa em relação a você? Gente, pode esperar que essa pessoa realmente, hoje, hoje, ela vem pedindo ajuda da espiritualidade ou ajuda de pessoas, amigos em comum, tá? Pra tentar uma reaproximação de você. Essa pessoa aqui tem sentimentos por você, mas ela não demonstra, tá? Vocês já viveram alguma coisa com essa pessoa, só que essa pessoa é uma pessoa seca, uma pessoa fria, não demonstra os sentimentos, tá bom? Essa pessoa aqui, o desejo dela é tomar uma atitude de vir conversar com você, tá? Ela quer ter uma conversa franca com você. Aqui, eu posso te falar que depois que essa pessoa te deixou, ela está muito arrependida. Depois que vocês terminaram, tá? Depois dessa separação, a vida dessa pessoa desandou totalmente. E ela tem uma energia de total arrependimento por isso, tá, gente? Ela tem um arrependimento muito grande, está passando por decepções, as coisas não estão sendo como ela achou que seriam, entendeu? Essa pessoa aqui hoje, ela tem um total arrependimento pela escolha que fez, tá? Por vocês terem se afastado. Vejam que ela está uma pessoa com mais sabedoria, porque apanhou, né? Tomou essa lambada da vida aí, por uma decisão feita com total irresponsabilidade, né? Ela não pensou em você, pensou só nela. Se afastou de você. As coisas deram errado, estão dando errado, tá? E ela está buscando sabedoria pra poder consertar o erro. É, exatamente. Ela vai tentar consertar o erro que ela fez. Vejo ela querendo uma reconciliação com você, vejo ela querendo recomeço, ela querendo curar os problemas que houve entre vocês, para tentar uma reaproximação, para tentar ter o êxito. Por quê? Na verdade, essa pessoa tem sentimento por você, sim. Isso não pode ser negado. A pessoa gosta de você, tem o amor, e o desejo dela é ter uma nova etapa por você, tá? Se vai ter ou não, aí é problema seu. Você que vai decidir. Veja aqui que essa pessoa tem sentimentos, mas não fala. Veja aqui que muitas pessoas aqui que escolheram esse montinho estão fazendo algum feitiço, algum tipo de trabalho espiritual que pode ter influenciado para as coisas desandarem para essa pessoa, sim, também, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você e tem pensado bastante em você à noite, tá? Essa pessoa realmente tem pensado em você e realmente aqui, acabaram de falar aqui no meu ouvido aqui, ó, magia. Você fez magia para essa pessoa. Ah, não fiz magia, fiz só oração, fiz só pedido. É uma magia. Oração é uma magia. Afirmações não deixam de ser uma magia. Tudo que você mexa com o lado espiritual vem ser magia, tá bom, pessoal? Essa pessoa aqui é uma pessoa que você vai ter sucesso no que você pediu espiritualmente, tá? Eu vejo uma transformação, eu vejo novos começos, eu vejo alegria e vejo aqui uma entidade trabalhando muito forte para você ter êxito com essa pessoa. Vejo felicidade e notícia dessas pessoas no seu caminho. Essa pessoa com muito apego a você. Então, o que você pode esperar desse ser humano é uma reaproximação, tá? A maioria das pessoas aqui estão querendo que essa pessoa volte para a vida. E, pelo que eu estou vendo aqui, vai voltar sim, tá bom? Claro que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua realidade, trate de fazer uma consulta particular ou, então, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, tá, gente? Especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralhos cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Já estamos incomodando muita gente aí, tá? Vira e mexe, entra um engraçadinho aí, deixa um comentário, uma besteirinha. Pessoas invejosas, né, pessoal? A elas eu desejo tudo que me desejarem sete vezes mais. Na linha do Tranca Rua, sete vezes mais. Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção dois é da minha mãe, Yansan. É, gente, mãe Yansan. Para você que já teve uma história com essa pessoa aqui, vamos ver, tá, o que você pode esperar dessa pessoa em relação a você. Mentaliza a pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá. Quero mandar um abraço pro pessoal do Ceará, pessoal do Acre, Roraima, Brasília, pessoal do Maranhão, Manaus, Porto Alegre, Santa Catarina. Muita gente participando no canal, Goiás, Goiânia, Uberaba, Campinas, Presidente Prudente. Pessoal do Brás também, até o pessoal do Brás, o pessoal fica lá no Brás, lá na feirinha, lá, vendo o vídeo. Cambada de macumbeiro. Esse é o canal Enigma do Oriente. Na verdade, gente, pro amor não há fronteira, né? Isso que é o mais gostoso. Epa, rei Yansan. Opção número dois pra quem escolheu a opção da nossa mãe, Yansan. Mentaliza ela. Mentaliza a pessoa que você quer, tá? E vamos ver aqui. O que você pode esperar dessa pessoa? Nossa Senhora, hein? O que você... Ai, tá cheio de feiticeira, macumbeira no canal. O que você pode esperar dessa pessoa? Somos do canal Enigma do Oriente. E eu agradeço, três, seis, sete, oito. Eu agradeço a vocês por tudo que tá acontecendo na minha vida, tá? Pela evolução e por ter condições de ajudar muita gente. E graças aos guias, graças a Deus, muita gente tem conseguido uma direção, tem conseguido resoluções de problemas através desse canal. Isso pra mim é o maior objetivo. Não é quantidade, e sim a qualidade. Por isso que estamos incomodando, né? Muita gente comentando do canal. Opção dois da nossa querida mãe, Yansan, pra quem já teve algum tipo de relação com essa pessoa. O que você pode esperar dessa pessoa? Bom, pode esperar, tá? Essa pessoa aqui, ela pretende, pretende, preste atenção, pretende entrar em contato com você. É uma pessoa que ainda quer se envolver emocionalmente com você. Veja que ela tem várias opções, ela pode estar com alguém no momento, só que ela ama você e ela vai vir por uma reconciliação pra vocês vivenciarem ainda o relacionamento. Eu vejo que aqui vocês vão entrar em harmonia com a pessoa que saiu da sua vida. Porque você quer isso, porque você também está manipulando energia. Você fez algum tipo de trabalho, algum tipo de adoçamento, algum tipo de reza, alguma coisa você fez, porque essa pessoa não consegue te esquecer. A pessoa está totalmente apegada, ou apegado a você, tá? Querendo voltar pra sua vida. Ela pode estar com quem for. Vai se separar pra vir até você, tá? Essa pessoa pode estar com quem for. Ela volta pra sua vida, vocês vão ter uma reconciliação, sim. A maioria das pessoas também, no número dois... Desculpa. A maioria do pessoal aqui do número dois também quer uma reconciliação com essa pessoa, tá? E assim vai ser. Por quê? Essa pessoa tem amor a você, tá? E vejo que você está manipulando energias. Bebendo um pouquinho de água, né, pessoal? A água está seca. Você está manipulando algum tipo de energia, e essa pessoa está muito apegada a você, você não sai dos pensamentos dela, e eu vejo realmente essa pessoa querendo se reaproximar de você com muito tesão, com muito desejo, querendo reinir isso, querendo trazer pra você uma segurança, uma aliança. Essa pessoa volta e volta muito apaixonada, tá? E volta sabendo o que quer, tá? Ou seja, eu vejo aqui uma conexão muito grande de pensamentos. Vocês andam pensando um no outro com muita frequência, tá? E essa pessoa está pensando em ter um relacionamento sério com você. Volta pra morar junto, volta pra casar, noivar, ou morar junto, casar, noivar, fazer qualquer coisa. Aqui é compromisso sério, tá? Quem escolheu o montinho número 2, a resolução é rápida, porque é o montinho da nossa querida Yansan. Yansan muda tudo assim de uma hora pra outra. E falo pra você, pessoal, recomeço. Momentos de colheita com a pessoa que você quer. Através de um feitiço que você fez. Orações, rezas, seja lá o que for. De novo, a Carta da Lua falando de feitiço. Aqui, sem dúvida nenhuma, essa pessoa retorna pra sua vida. Tem trabalho feito, tem orações, tem firmações aí, tá? Essa pessoa não consegue tirar você dos pensamentos. O pensamento é muito forte em você mesmo, tá? E essa pessoa volta. Não tem muito o que falar aqui. Só as macumbeiras. Quem gostou, deixa um coraçãozinho. Esse é o canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Bom, estão gostando? Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho pra não perder nenhum vídeo? Já fez isso? Então tá tudo beleza. Então, bora pra opção número 3 aqui, tá? Opção do Sr. Obalu aí. Orixá da Saúde. Vamos ver aqui com o Obalu aí. Opção 3. O que você pode esperar dessa pessoa? Lembrando que a opção 3 são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá, gente? Você nunca teve relação com essa pessoa. Você nunca teve nada com ela. É uma amizade nova, uma amizade antiga. Ontem teve uma pessoa que no comentário colocou Mas você não embaralha as cartas. A pessoa é tão ignorante. É tão pessimista. Qual o objetivo de eu chegar aqui e não embaralhar as cartas, pessoal? Fala pra mim. É muito louco, né? O ser humano tem gente que vê, pelo amor de Deus. Ai, ai. A pessoa acha que eu vou chegar aqui e vou gravar um vídeo e não vou embaralhar as cartas. Não dá pra entender o objetivo. Por que eu não iria embaralhar? Mas tem que ter calma. Vamos lá pra opção 3. A opção do nosso querido Obalu Aê. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, pessoal. Com isso vem algumas ínguas, junto com o crescimento, né? Mas a gente faz aí uma seleção. Quem é bom fica. Quem não é, a gente tira do canal. A gente manda ralar. Ai, ai. Só fica quem é bom, hein? Tem gente que acha que eu tô aqui pra encher o canal de inscritos, tal, tal, tal. Não é o objetivo. O objetivo é outro. Bom, pessoal. Pra quem escolheu a opção número 3, Sr. Obalu Aê. Preste bem atenção no que eu vou falar, tá? Se essa pessoa... O que você pode esperar dessa pessoa? Essa pessoa aqui, gente, já tem um apego por você, tá? Essa pessoa aqui já não consegue tirar você do pensamento, tá? Quando você não está perto, essa pessoa sente a sua falta. É uma pessoa que tem medo de te perder, tá? Uma pessoa que te olha diferente. Por quê? Essa pessoa, vocês nunca tiveram nada, mas ela já projeta ter um relacionamento com você. Ela tem o entendimento que você é uma pessoa pra vivenciar uma vida ao lado. Você seria um bom marido ou uma boa esposa. Você representa pra essa pessoa uma alegria. Todas as vezes que vocês estão juntos, você passa pra essa pessoa uma alegria, uma energia maravilhosa, tá? E eu vejo triunfo e conquista em relação a essa pessoa. Você pode esperar, sim, seu objetivo alcançado com essa pessoa. Você tendo felicidade ao lado dessa pessoa, tá? Eu vejo aqui muitos, muitos bons momentos em relação a você e essa pessoa. Essa pessoa aqui, ela está se libertando de alguma situação pra algumas pessoas. Ela está se libertando de alguém, de alguma situação pra poder ficar livre pra você. Pra outras pessoas, essa pessoa decidiu viver o agora com você, tá? Ela se recuperou de uma situação, decidiu viver o agora. E, de novo, fala que ela tem muito apego por você. Você conquistou essa pessoa. Tem muito desejo, tem muita ambição. Pra quem já fez amor, ela ama fazer amor com você. Pra quem nunca fez amor com essa pessoa, ela fica desejando, fica imaginando como vai ser quando vocês se tocarem, tá? Ela pensa muito nisso. E é uma pessoa que gosta de você, está apaixonada. Você chegou na vida dessa pessoa, você fez total diferença. O pensamento dela está tanto em você que ela chega a sugar a sua energia. Você pensa demais nela. Vejo ela querendo fazer um convite pra você, uma atração. Aqui vai ter tico-tico no fubá. Vocês vão fazer amor logo, logo, tá? E vejo aqui que essa pessoa, ela tem muito medo já de te perder. É porque você completa essa pessoa. Você, com seu jeito doce, meigo, Você traz pra essa pessoa coisas que ela não teve na vida dela ainda, tá? E essa pessoa aqui, gente, vejo que o desejo é muito grande. A vontade de renovar é muito grande. E ela ama se comunicar com você. Você está no pensamento dela. E ela entende que é hora de sentar e conversar, botar as coisas assim, ó, bem às claras, e deixar fluir o que ambas estão querendo. Que é esse gostoso relacionamento que vocês vão ter. Tá bom? Rápido e objetivo. Canal Enigma do Oriente totalmente diferente, tá bom? Eu sou o Igor Silva. Esse é o canal Enigma do Oriente. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? Simples assim. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa. Quero mandar alô pra Campos. Campos. Quero mandar alô pra... Vitória, Espírito Santo, Guarapari, Uberlândia, Juazeiro do Norte. Muita gente, muita gente ligada. Parabéns, pessoal. Parabéns por vocês fazerem parte da nossa família aqui, tá? Vocês realmente representam muito pro canal, tá bom? Quero mandar alô pra Sandrinha. A Sandrinha voltou pro casamento, né, Sandrinha? Só não posso falar logo, porque tem muita gente que assiste o canal do de a Sandrinha. É, né, Sandrinha? Gratidão, Sandrinha, aquele beijo. Opção quatro é a opção do nosso querido pai Xangô. Vamos ver o que é que você pode esperar dessa pessoa, pessoal. Mentaliza a pessoa, traz a energia dela pra cá. E vamos ver o que é que você pode esperar dessa pessoa, ok? Mentaliza aí. Lembrando que a opção quatro são pra pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa. É uma amizade antiga, uma amizade nova. Mentaliza esse ser humano, traz a energia dessa pessoa pra cá. Esse é o canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, pra você que escolheu a opção quatro, a opção do nosso querido pai Xangô, o que você pode esperar dessa pessoa? Bom, você pode esperar comunicação, movimentação, pode esperar essa atração de vocês indo pro nível mais alto, tá? Você representa tudo de bom pra essa pessoa, ela tem muito desejo. Essa pessoa aqui deseja realmente ter um envolvimento com você maior, tá? Eu vejo aqui que você trouxe pra essa pessoa aqui uma reavaliação da vida dela. Ela sabe que tem que tomar uma decisão em relação a vocês. Vejo movimentação positiva pra essa pessoa tomar essa decisão. Já tem um sentimento grande por você, com você. E vocês vão se envolver até sexualmente. E essa pessoa aqui, gente, não é só sexo, tá, pessoal? Mas vai começar muito forte pelo sexo. E essa pessoa aqui, você tem uma ligação muito gostosa já, tá? Eu vejo aqui essa pessoa querendo colher tudo de bom com você. Porque você representa pra essa pessoa o início de todos os planos que ela teve na vida dela. Ela quer sentar com você, conversar, ela quer realmente trazer pra você, como eu posso falar, uma novidade, um ciclo novo, uma movimentação favorável pra vocês terem vitória, pra vocês poderem ser felizes juntos. Essa pessoa vem pra realizar todos os seus desejos. Conexão de vidas passadas. Duas cartas falando de conexão de vidas passadas, tá? Vocês e essa pessoa têm grandes sentimentos que vai realmente trazer pra você felicidade, tá? Felicidade. Aqui pede pra você deixar essa mudança entrar na sua vida para você não ter arrependimento no futuro. Aproveita a sua oportunidade que é tudo que você queria que acontecesse. Vejo aqui você tendo que tomar decisões, tá? E vejo valendo a pena você tomar uma decisão. Por quê? Você já vinha planejando isso e chegou a sua hora de ser feliz, tá, gente? Chegou a hora de você sair da sua energia de estagnação, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quem não compartilhar esse vídeo vai ficar solteiro e solteiro até o final do ano. Brincadeira, pessoal. Gostaram da tiragem? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Um beijo.